Música 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 Fala ai galera bonita do youtube Hoje eu to aqui pra fazer o review de outro personagem Daqui a pouco Eu vou fazer de mais alguns quem sabe né Hoje eu to aqui pra fazer a review Do senhor Sterling Mas antes eu queria pedir Que num ronco de motor você Deixe seu like Se inscreva se no canal se ainda não for inscrito Tá Se inscreveu Então bora lá Música 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 Depois que Calma com uma coisa só pra as dentes Ferrou jantar poeira Vem aquele prefeito tecnologia Então decidi vender a Rush Juice pra ele Seu nome é Sterling Silver Sua voz é feita por Nathan Fillion E seu modelo de Cadillac BMW Assim como muitos carros seus modelos foram misturados A cor dele é cromada E no final do filme ele vende a Rush Juice pro seu taxi Mas Por não Quase não ter deixado a Cruz correr Infelizmente ele não deixou Mas graças ao mate a Cruz correu Que ele é um daqueles carros gananciosos Que ele é um daqueles carros gananciosos Que ele é um daqueles carros gananciosos E também ele tem um excelente parabá Que ele tem um excelente parabá Ele está a gente por Nathan Fillion E Infelizmente não Ele é um Não se vê mais ele no filme No final E ele é um protagonista Outro protagonista Junto com o Curios Amigos de Axon Storm Na Queen E Mate E é esse gente Foi o review do Sr. Sterling Espero que vocês tenham gostado E até daqui a pouco que eu vou fazer outra E até daqui a pouco que eu vou fazer outra